A química é a ciência que trata da matéria e de suas transformações, e ela funciona em dois níveis, o macroscópico, que é aquilo que conseguimos ver, e o microscópico, o que acontece na escala atômica ou molecular. Temos que conseguir transitar entre esses dois níveis. A química utiliza símbolos, que são a representação de átomos, moléculas e íons. Equações químicas são utilizadas para representar fenômenos químicos. Neste curso, trataremos dos primeiros fundamentos necessários para que consigamos avançar posteriormente. Assumiremos que o aluno já tem conhecimento de modelos atômicos simples, nomenclatura básica em química, tanto inorgânica quanto orgânica, que o aluno entenda como os elementos são organizados na tabela periódica, conheça o número de oxidação dos elementos mais comuns, quando eles constituem uma molécula ou íon. Esperamos que você aproveite. No módulo 1, Sistemas Materiais, revisaremos algumas propriedades de sistemas. Veremos os diferentes estados da matéria, como os sistemas materiais são classificados e como misturas podem ser separadas. Conheceremos alguns elementos que apresentam alótropos e aprenderemos a diferenciar fenômenos físicos de fenômenos químicos. Por fim, apresentaremos algumas propriedades inerentes a todo tipo de matéria. No módulo 2, Estequiometria, aprenderemos a lidar com cálculos envolvidos em uma reação química. Definiremos mol, massa molar e fórmula empírica e aprenderemos a calculá-la a partir de uma composição porcentual conhecida. Saberemos balancear reações químicas para calcular a quantidade necessária de um reagente para reagir com determinada quantidade de outro. Aprenderemos, então, por que devemos utilizar coeficientes estequiométricos. Aprenderemos, também, a determinar reagentes limitantes e que cálculos podem ser feitos a partir de sua determinação. E, por fim, aprenderemos a calcular o rendimento de uma reação química. No módulo 3, Soluções, teremos noções sobre a composição de soluções, bem como seus diferentes tipos. Definiremos solubilidade e veremos diferentes maneiras de expressar a concentração de uma solução. Aprenderemos a preparar soluções a partir de uma solução de partida e, nos exercícios, serão propostas conversões entre as diferentes maneiras de se expressar a concentração de uma solução. No módulo 4, Gases, veremos as propriedades gerais dos gases. Definiremos gás ideal, suas características e as variáveis necessárias para se definir o estado em que o gás se encontra. Veremos o que é pressão, volume e temperatura para um gás ideal e relacionaremos essas variáveis macroscópicas com propriedades microscópicas, relacionando as variáveis entre si. Trabalharemos com misturas gasosas, vendo noções de distribuição de velocidades moleculares em uma massa gasosa e teremos gases reais tratando-os como tendo um comportamento que se desvia de um gás ideal. Terminaremos tratando da liquefação por compressão de um gás. Desejamos um bom curso!